Piadas. Tá aí uma parada que os animes sabem fazer muito bem, filhão. Pra qualquer pessoa aí que já viu One Piece, vai ter que concordar comigo. O bagulho nem é focado em comédia, mas quando eu assisto, meu cérebro entra em um estado de depressão reversa. Mas é claro que também sempre tem aquele humor que não faz sentido, não tem graça, mas está impregnado em quase tudo que é anime. Sou um personagem completamente desesperado por amor e vou assediar toda a sua família. Haha, dê risada. Bom, então hoje vamos trocar ideia sobre esse tipo de piadinha bem tosca do personagem desesperado por amor. Mas antes, filhão, se inscreve aí que a gente está quase chegando em 300k, mané. E eu acho que até o final do ano a gente consegue. É bom que consiga mesmo, viu? Sem mais delongas, conteúdo. Perfeito. Como de costume, por mais que esse clichê seja bem negativo, a gente ainda tem alguns exemplos dele sendo usado de uma maneira bem boa, que eu vou deixar lá pro final do vídeo. Ah, Piscini, mas espera aí, esse tipo de personagem carente que vai pra cima das minas é normal no Japão, não faz sentido. Cala a boca. Beleza? Cala a boca. E só pra deixar outra coisa clara, eu vou falar o mínimo possível desses dois. O mínimo. Porque eu não aguento mais Boku no Hero nem Kimetsu. Mas só pra registrar, eles são os piores personagens que tem esse estereótipo do cara taradão. Puta que pariu. Eu conseguia fazer um vídeo de uma hora só comentando desses dois. Mas vamos deixar baixo aqui também, porque eu não quero deixar a raiva toda vazar de uma vez. Bom, vamos lá. Eu sempre achei meio esquisitinha essa ideia de uma piada ser focada no personagem ser desesperado, ir lá e agarrar uma mina contra a vontade dela. Mas vamos lá. O bagulho tem níveis também. A gente tem a nossa clássica piadinha do nariz sangrando, que eu não acho ruim, pra falar a verdade, no sentido que isso não define o personagem em si. Às vezes usam esse recurso em algum personagem que é mais pé no chão, mais sério, tá ligado? Só pra fazer alguma graça. Não que precise rolar alguma interação esquisita pra esse tipo de coisa acontecer. Essa cena de Guren Lagann aí é um ótimo exemplo disso. Que aparece a minazinha e geral ali sangra pelo nariz. Mas eles não repetem isso a ponto de enjoar. Esse sangramento nasal aí não faz parte da personalidade daqueles bonecos tudo. É um bagulho pontual que acontece naquele momento pra fazer uma piadinha. Agora já entra uma parada que eu acho bem enjoativo. Ficar repetindo a exata mesma piada com o exato mesmo personagem sempre. O Sanji seria um exemplo perfeito pra isso, filhão. Ah, mas Piscine, calma. Isso faz parte da personalidade dele. Não pode tirar não sei o quê. Acalme, seu taco. Não perca o controle ainda. Eu vou explicar. Assim, de cabeça, eu não lembro nenhum momento do Sanji sendo um personagem invasivo, tá ligado? Indo lá, agarrando as minas e pá. Assim, ele faz as graças dele, claro. Que nem no Arco de Alabasta, quando ele compra roupa de dançarina pra Nami pra Vivi. Mas assim, mano, não acho nada demais. Sem contar que a gente tá falando de One Piece, né rapaziada? Se eu reclamar que as personagens femininas desse anime é sexualizada, fodeu. Porque o Oda gosta bastante de desenhar esse biotipo aí pra 90% das minas do anime dele. Porém, esse lado meio mulherengo do Sanji, às vezes acaba sendo uma piada chata pra caralho. Tipo assim, o Sanji tá longe de ser o pior exemplo que eu vou falar aqui hoje, tá ligado? Porque, apesar dele fazer as gracinhas dele, ele ainda tenta ser cavaleiro. O que gera umas situações bem divertidas até. Me lembra um pouco até o Broca de Pokémon. Eu tô ficando velho, irmão. Agora, quando o foco da parada é ser o nariz dele sangrando, aí eu murcho um pouco. Mané e porra, como eles repetem isso, hein filhão? Falando por mim, eu lembro muito mais as piadinhas da rivalidade dele com o Zoro do que essas outras aí dele sendo mulherengo. Já que a mera interação desses dois tem espaço pra muita coisa acontecer. Eles podem fazer uma piadinha diferente dependendo da situação. Eles podem lavar a louça junto, o que acaba meio que dando aquela quebrada de expectativa. Ou só sai na porrada direto mesmo. Já no outro exemplo, vejo mina bonita e meu nariz sangra. De novo, de novo, de novo. Pô, mano, nesse quesito até o Brook consegue ser mais engraçado no timing das piadas dele com querer ver calcinha. Apesar de ainda assim ser uma parada bem esquisita pra se fazer piada, né? Mas eu gosto do Brook, mano, ele é o meu personagem favorito. Deixando claro que eu não odeio o Sanja, tá ligado? Eu tô falando desse traço da personalidade dele ser uma merda no quesito humor. Porque ele não passa dos limites. Ele não chega a ser um personagem doentio que nem o Mineta e o Zenitsu. Puta, né? Nesses dois aí é difícil. Bom, eu vou falar dos dois juntos aqui porque, meu amigo, eu nunca vi personagem pior nesse quesito aí em um shonen tão popular quanto esses dois. Eles pulam todos os passos de um personagem alívio cômico pra vou agarrar uma mina e gritar. Uau, parabéns. O bagulho não tem graça e é insuportável, mané. No caso do Mineta, ele até supera o Zenitsu, mané. Porque ele não serve pra nada durante a história inteira, além de um ou dois momentos e pra ser esse alívio cômico horrível. Mas, Leandro, fala pra mim, que porra de personagem que vê a Eri, uma criança que tinha passado um monte de merda na mão do Overhaul, lá sofrendo com ele e a primeira coisa que esse desgraçado diz é eu mal vejo a hora de ver como você vai ser daqui a 10 anos. Assim, irmão. O Zenitsu também não fica pra trás porque vocês estão ligados no tipo de humor dele. Vejo uma mina, corro pra cima dela, grito, agarro ela de maneira desconfortável, morram de rir. Assim, mano, eu devo ser algum tipo de ser humano muito evoluído, filhão, porque eu não consigo misturar a série de piada e pensar nossa, que gênio do humor. Você fazer uma piadinha aqui e ali, do nariz sangrando e pá, se você colocar num time bom, fica divertido, mano. Dá pra dar uma risadinha. Agora, você criar um personagem inteiro em volta dessa ideia faz a personalidade dele ser horrível. O boneco automaticamente vira um saco de merda que só existe pra fazer alívio cômico pra uns esquisitos. E nem vamos começar com aqueles malucos esquisitos que vai pra evento de anime com cosplay de Zenitsu e corre atrás de umas minas aleatórias vestindo cosplay de Nezuko. Não são todos, mas eu já vi alguns. Mas não, rapaziada. É piada, né? Não tem problema. O personagem faz isso também. E assim, mano, esse tipo de piadinha dá pra ser usado sim, de um jeito engraçado, sem ficar uma parada estranha, pesada, tá ligado? Que nem essa cena aqui de Jujutsu que o Fushiguro tava dando informação pra uma mina aleatória na rua, mas o Gojo e companhia pensam que ele tá dando em cima dela. Aí o Gojo para lá ele e fala Aê, Fushiguro, vamos lá pras aulas de violino na minha casa, bora? O Gojo não tá sendo um personagem bizarro. Ele tá literalmente de zoeira porque o único objetivo dele é infernizar a vida do Fushiguro sempre que ele conseguir. E é por isso que essa cena funciona tão bem, tá ligado? Porque é uma piada pontual vinda de um personagem que a gente sabe que não é um esquisitão bizarro. Ele só tá fazendo aquilo pra loprar. Não é aquela parada repetitiva de Ai, min ver mulher, uga buga, levar para a caverna. Outro exemplo que a gente pode usar é a rimeno de Chen Salman, que depois de beber que só a porra, leva o Denji pra casa e oferece um... Tá ligado? Lembrando que o Denji era de menor e ela não. Porém, eles não usam essa cena pra fazer um bagulhinho engraçado. Todo mundo em Chen Salman é mal da cabeça, tá ligado? E eles usam essa cena pra representar a rimeno porque a mina, depois de ficar trilouca bebendo todas, ela sugere isso pro Denji porque ela quer deixar a Makima com ciúmes já que o objetivo dela mesmo é ficar com Aki. Sem contar que o Denji obviamente nega e a gente vê que essa realmente era a intenção dela já que no dia seguinte ela fala Denji, me ajuda a ficar com Aki. Na moral. Assim, cara, esse é um tema que ele é um pouco sensível pra você colocar numa piada de qualquer jeito sem se preocupar, tá ligado? Não que não possa ser usado, mas se for usar, tenta fazer algo um pouco mais criativo ali pra não ficar uma sensação desconfortável ou um personagem extremamente raso e sim algo realmente engraçado. Casos e casos, níveis e níveis, né rapaziada? Mas infelizmente, a gente já pode ter no nosso coração que a gente vai ver a maioria dos animes usando essa piada do jeito mais ofensivo, tosco e bosta possível. Pelo menos até o fim da nossa vida. E nem vamos começar a falar dos esquisitos que vê esses tipos de personagens e pensa Nossa, que legal! Vou fazer esse tipo de piada também algum dia. Haha, é só humor, né rapaziada? Não, não é não. Sai de perto de mim, moleque. Bom rapaziada, mais por hoje é isso. Deixando claro que esse tema aqui foi uma recomendação de vocês lá no último vídeo. Então se vocês tiverem mais algum clichê que vale a pena fazer um vídeo aqui, deixa aí nos comentários que eu sempre tô lendo. Bom moçada, hoje eu vou ficando por aqui, mas antes mostremos mais uma fanart que fizeram lá no Discord do cenário parente. Se você quiser mandar alguma fanart inacreditável, mané, só entrar aí no Discord, primeiro link na descrição e manda lá, beleza? Antes de ir, também quero agradecer aos membros do canal e é claro, aos digníssimos marcados pelo estigma que são o Giovanni Araújo, As Três Pijamas do Dragão, o Camilo Costa, o Patrick, o Apelastriz, o Chicolo 1099, o Porra Games, o Sassagueiro, a namorada do Porra Games, o José Newton P.F. Caldeira, o Arthur Felipe, o Sr. Peste, o Robertinho Au Au, o Laza, o Ender, o NJKLB, o Xay, o Xim, o Ossouza, o Augusto Dias, o Ken Beats, o André Santos, o Ronaldo Gabriel, o Sam Bro, o Leo, o Conorrenda, o Mário Bernardo, o Adilson Jr., o Heron Duarte, o Roderick, o Panda, o Pedro Matias, o Juan Pierre, o Shaolin, o Kakion Doidão, o Ticatari, o Paulo Mecânico, o Richard Cutter, o Roberto Lazzarotto, o Inácio Lives, o Félix com F, o Mr. Ivan, o Fred Gib, o Fred Gib, o Jones, o Ataíde, o Bolachinha, o T-Beast, o Dr. Stone e o Barreto. Muito obrigado, gente, por todo o apoio que vocês estão dando aqui. De novo, chamando todo mundo aí, interajam lá no chat de membros do Discord, que eu tô ficando bem ativo lá e eu vou estar mostrando umas paradas da mudança, umas paradas do estúdio novo e dos negócios que eu vou estar mexendo aqui no canal em primeira mão pra vocês, beleza? Bom, mas por hoje é isso, gente. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!